Acha viável operar com capital baixo, exemplo, mil dólares e ir depositando aos poucos ou juntar um capital maior para operar? Daniel, vai depender muito do seu objetivo, mas o que você está falando chama aporte. Você pode ir aportando sem problema algum, você pode colocar mil dólares, trabalha com micro lotes, com micro lotes, por exemplo, pares de moedas 0.01, você vai trabalhando com lotes mini, o micro lote e ao pouco você vai aportando, vai colocando 50, 100 por mês, não sei, isso vai depender muito do seu objetivo. Vamos imaginar que o seu objetivo é uma conta para daqui 10, 15, 20 anos uma aposentadoria a longo prazo. E isso é interessante você estar fazendo um aporte mensal, porque a longo prazo isso com juros compostos gera um movimento legal. Vamos só fazer um teste aqui, eu estava com a planilha aberta, por coincidência. Vamos pegar aqui, mil dólares. Foi dólar que você falou, foi mil. Eu vou colocar aqui, pessoal, uma taxa de juros, uma rentabilidade mensal aí, bem conservadora, tá? Pelo capital, eu falo conservador porque o capital é baixo, dá para fazer mais, mas só para vocês verem o que eu juro composto. E você vai fazer um aporte aí, de quanto você pensa em fazer um aporte, Daniel? Vou colocar aqui 100, tá? Mas se você quiser digitar aí, eu faço certinho com quanto que você quer fazer. 100. Olha só que interessante. Em 20 anos, cara, você tem 5 milhões, cara. Olha só que interessante. Você tem 5 milhões, tá? Mil milhões. Isso mesmo, olha só. Em 25, você tem 26, 28 milhões. Então é muito interessante estar trabalhando. Se a gente tirar o aporte, vamos ver a diferença do aporte. 5 milhões, 1 milhão. 5 vezes praticamente, você colocando aporte ali de 100 dólares mensais, tá? Só para vocês terem ideia. Ah, 200 a 300. Vamos ver, vamos colocando 200 por mês? Vamos colocar 200. 200. 8 milhões, cara, em 20 anos. Não sei a sua idade, mas vamos imaginar se você está planejando uma aposentadoria a longo prazo, tá? Você está com, sei lá, se tem 30, 40, não sei, ou tem 50, para daqui 20 anos, uma aposentadoria. Você está tranquilo. Cara, 8 milhões hoje. E isso a gente está falando em dólares, tá? 8 milhões de dólares, tá? Que aqui está independente, né? Se fosse reais, como você falou, dólares aí. 1.000 dólares a 3%, 200 dólares por mês, seria 8 milhões de dólares. E só para vocês terem ideia, vamos imaginar que fosse a poupança aqui. A poupança está o quê? Está 0,3? 0,3, 0,28? Porra, você tem 23, cara? Você com... Ó, se você fizer um planejamento, Daniel, se você fizer um planejamento para daqui 20 anos, cara, você vai ter 43 anos, tá? Eu fiz o meu planejamento, eu tinha 30 anos. Eu fiz, eu não sei que alguém já ouviu a minha história, tá? Para quando eu fui para o mercado, eu tinha uma empresa de consultoria e eu não aguentava muito viajar e comecei a fazer um planejamento financeiro para quando eu tivesse 40 anos, quando eu tivesse 40, eu tivesse tranquilo e aí ia só fazer o investimento, né, do capital. E... Então, cara, só que eu fui fazer já com 30, 30 e pouco eu consegui fazer. Você com 23, se você conseguir fazer hoje, tá? Cara, vamos colocar aqui, ó, 2%, mais conservador ainda, tá? Eu tenho uma conta do meu filho que eu comecei com 20 mil dólares, tá? Eu já mostrei para os alunos ali, eu mostro ela. 20 mil dólares. Ela não faça aporte, tá? Ela não faça aporte. Ela estava... A ideia dessa... A ideia dessa conta aqui era eu fazer... É eu fazer 100% a mais da poupança. Então, por exemplo, se a poupança está 0,3%, era eu fazer 0,6%. Buscando 1% aí. Vamos colocar buscando 1%, legal? Buscando 1%. Só que ela está já comprando para o terceiro ano, tá? Ela está indo para o terceiro ano agora em outubro. Eu estou fazendo a média de 2, já fiz a conta esses dias, 2,02 mensal, legal? Ele vai ter, quando ele estiver com 20, após 20 anos, tá? Ou seja, daqui 17, vai ter 2 milhões 381, tá? Para ele, sei lá, fazer a faculdade que ele queira, sei lá, comprar uma casa, 2 milhões 381. Se eu estivesse na poupança, tá? Se ele estivesse na poupança, vamos ver a poupança, 0,3, 0,3, 40 mil. Olha a diferença! 40 mil e a rentabilidade que eu estou fazendo por mês, na conta dele, 2 milhões 381. De 40 mil para 2 milhões 381. É muita diferença, pessoal. O mercado de renda variável, ele tem risco? Tem. Desde que você saiba trabalhar, você consegue minimizar muito, muito esse risco, tá? Então, é muito mais atrativo. Pô, de 40 mil para 0,3, 0,3, vou ter 40 mil. Acho que até o ano que vem já tem isso daqui, para vocês terem ideia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho